Eu tô passando de nave, tumultuando de quebra As gatonas jogando a bunda, mexendo esses rabetão Os menores tirando de giro, essa é a trilha sonora da favela De nave, tumultuando de quebra No baile é só mandraque, no robô eles faz arte Andando no modo hard, roletando e dando fuga nas vielas E dando fuga nas vielas Chego no bailão, de copo ou na mão As bandida quer chamar atenção, fica louca com a minha pose de vilão Pode vir então, sem sua intenção Não se apega não, é revoada, aqui só tem monstrão Olhos menos vão, aumentando o som As piranha vai até o chão jogando o rabetão Eu tomo o chavão com meu robozão Sem escape, só o cano faz até tremer o chão Nega, com pose de bandida, pode ficar tranquila que você tá com mandraque Pode subir na minha garupa, hoje não tem desculpa Vou te levar pro abate Deixa que o pai aqui te banca, o mano tá na conta É o golpe, isso faz parte Bora, que hoje não tem intriga Pode chamar as amigas, pode ficar à vontade Desce bebê, desce bebê Morena, então vem que eu quero ver Vem jogando pro negu em JD Ele tá louco pra ver tu descer Desce bebê Eu tô passando de nave Tumultoando de quebra As gatonas jogando a bunda Mexendo esses rabetão Os mena atirando de giro Essa é a trilha sonora da favela De nave Tumultoando de quebra No baile é só mandraque No robô ele faz arte Andando no modo hard Roletando e dando fuga nas vielas Nega, com pose de bandida Pode ficar tranquila que você tá com mandraque Pode subir na minha garupa Hoje não tem desculpa Vou te levar pro abate Deixa que o pai aqui te banca O mano aí tá na conta É o golpe, isso faz parte Bora, que hoje não tem intriga Pode chamar as amigas, pode ficar à vontade Então vem morena que eu quero ver Vem jogando pro negu em JD Ele tá louco pra ver tu descer Desce bebê, desce bebê Morena, então vem que eu quero ver Vem jogando pro negu em JD Ele tá louco pra ver tu descer Desce bebê Eu tô passando de nave Tumultoando de quebra As gatonas jogando a bunda Mexendo esse rabetão Os menor tirando de giro Essa é a trilha sonora da favela De nave Tumultoando de quebra No baile é só mandraque No robô ele faz arte Andando no modo hard Roletando e dando fuga nas vielas E dando fuga nas vielas Dando fuga nas vielas E dando fuga nas vielas Dando fuga nas vielas DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Legenda Adriana Zanotto